Oi, sou eu, Nando! E dando continuidade ao nosso sushi... Ok, isso vai correr bem. É uma opinião, experiência de quem está a fazer super... Eu estou a fazer pela segunda vez. Ele está a fazer pela primeira vez, mas nunca montámos nada. Vamos lá. Unboxing! Ok, tenho aqui curiosidade em relação a este unboxing, porque... Alguém da Amazon, ou da transportadora, mandou enfiar a mão dentro deste buraco. Prancha. Eu juro, eu pensava que vinha tudo dentro da mala. Não. Prancha, aqui em plástico. Instruções, o fino, um pequeno contentor para alguma reparação. Fiche. E aí vem o cheiro. Vamos ver a cola. É tipo 5 vezes o cheiro da cola. Espero nunca ter que utilizar isto. Grande bomba! Aqui a pressão, para depois vocês pararem no nível certo. Tem bom aspecto este choppã. Talvez seja curto, ou tipo de prancha. Faz-me lembrar assim, tipo chopps de bodyboard. Big mala. É assim, meter agora a prancha dentro desta mala é fácil, mas quando tiver que guardar, depois de um dia de andar aí a fazer paddle surf com as crianças. Se eu vou voltar a conseguir fechar isto assim com esta facilidade, mais a pá, não sei se vai ser assim fácil. Ainda tenho aqui muito espaço. Isto é pá que dá para servir assim quase como caiaque. Mas pronto, não falta nada, pelo menos daquilo que indicavam que vinha, está tudo. É tão fácil! Ah pá! Há falta de 10 quilos e qualquer coisa. Bora! Agora, um teste. Porque a prancha dele vem com uma bomba elétrica e a minha é manual. A minha tem 3,65 metros, a dele 3,35 metros. Vamos lá ver o que é que se desenrasca melhor. A parte chata dele é que tem que ter um isqueiro, ou neste caso, temos ali o powerbang que eu fiz agora à review. Estás pronto? Um, dois e três! Eu vou estar aqui três horas. Isto já está muito a rispa. Dá quase! Acabei! 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 Só isto é um treino. Se tiver a hipótese, ou vier incluída uma bomba elétrica... Vamos para... Estou a pingar! Estou a pingar! Pronto, acabou agora ele. Está aprovado o powerbang? Podem ir ver depois o full review. É fácil! Olha só, tem-se os padrões, assim, floreados, parece que é assim de linho, a prancha... Havaiana, ainda tenho um suporte aqui para uma GoPro. Pega à frente, para levar depois assim algumas coisas, caso queiramos passear. Pega aqui no meio para depois levarmos a prancha. Zona aqui do shopping e mais outra pega para trás. Então, como é que está a ser a experiência? Está espetacular! Está a ser boa? Uh! Esta prancha, claramente, foi feita para apanhar ainda umas ondinhas. Não deste tamanho, hoje está péssimo para nós estarmos aqui a testar estas pranchas e tal. A começar. Não foi nada boa ideia, pá, mas é jeito. Bora! Bora! Eu pensava que... Ah! Shopping não é para mim, está bem? Olha, veio uma onda! Vá, apanha, apanha, apanha aquela! Danha! 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 Bem, pá, gostei! Fartei-me cair. O bom destas pranchas é que tu cais de rabo de costas de cabeça. Como são assim, parece quase como uma almofada rija. Não te acontece nada, mas consegui andar várias vezes assim em pé. Tentei apanhar ondas, mas caí constantemente. E antes de passar à conclusão, aqui é um desafio. Voltar a pôr esta prancha dentro do saco. Pai, curti aqui deste shopping. Tem uma extensão boa, mas não atrapalha quando andando aqui em cima da prancha. É mesmo? Já gosto! Mas agora, se eu puder no lado tão contrário... Estou. Ah... Muito inteligente, pá! Isto! Muito inteligente. Não tinha reparado. Aqui na bomba está a dizer... Out, ar a sair para pôr ar dentro da prancha, e o in para depois sugar o ar da prancha. Sucesso! E depois a coisa prática disto é que se eu tivesse uma longboard, mal dava aqui no Tesla Model 3. Se eu quisesse levar aqui depois a família, esquece. Com isto posso trazer isto, posso trazer a família. Fiche! Tchau puto! E aí quais? Vamos embora? Vamos almoçar? Vamos embora lá? Sei lá, qualquer sitio, cheio da foda. Conclusão, curti. Estou desejou-se depois para trazer aqui as miúdas. Lamento a todos aqueles experts deste mundo, a minha falta de jeito para a coisa, mas pronto. Isto foi o que eu achei, foi a minha experiência, foi a minha partilha, espero que tenham gostado. Like, subscribe e a seguridade toda. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau!